Prazos do meu chabal, saudade assim faz o rio Aranaca aqui nem de lá, mas ninguém pode dizer que me desiste a chorar Saudade do meu remédio, a caneta, saudade do meu remédio Você, você vai! Amigo! Você não manda comigo! Eu quis você pra mim, eu fiquei meu anjo, quero ouvir Eu serei pra trás, pra trás, pra trás, eu adoro mais um pouco A pele foi embora, fiz também a passagem de vida Foi criança pra gente adorar, mas eu sou por vocês Vem que se ganhou, vou me dar amor E acho que a vida mesmo, eu sei Amor é um barco, sou fredo, eu amarelo Ô baião, ô baião, arranca essa dança do meu peito Ô baião, ô baião, arranca essa dança do meu peito Ô baião, o camarão, fiz batida de caju Dança e ruba e até maracadou Pra te fazer feliz Fui até na tal sala de louva, em baracadão Então, você quase passou mal Eu tive isso ali, eu sei Maranhão, você não gosta mais de mim Eu tive isso ali, eu vou me dar amor E achar que a vida mesmo, eu sei A vida mesmo, eu sou fredo, eu amarelo Eu tive isso ali, eu sou fredo, eu amarelo Eu tive isso ali, eu sou fredo, eu amarelo Eu tive isso ali, eu sou fredo, eu amarelo Chora, gente, vai Eu tive isso ali, eu brinquei, eu hoje quero ouvir Eu sei, eu vou amar só pra mim Eu amo mais um do meu Mas deve, vai, 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 vai Também amo pra gente, linda Uma criança pra gente adorar Mas não é o suor Você não gosta mais de mim Eu tive isso ali, eu soube, eu amarelo E achar que a vida mesmo, eu esse não sei E agora não bate o sol, eu amarelo Meu coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu coração Coração Arragaça a mão do meu peito Coração Coração Coração